E aí galera, tudo em cima? Pois é então, hoje eu vou estar ensinando vocês aqui um guia muito simples e prático De como arrumar dinheiro no Runescape É simples, não tem mistério nenhum, é uma coisa fácil O que você vai fazer? Fazer couro de dragão, seja ele preto, vermelho, verde ou real Real que está dando mais dinheiro Aí você me pergunta, como eu faço? Você vem aqui no mercado geral, coloca pele de dragão No caso, real Você vai comprar, mas diz que você precisa de um M Você vai comprar 182 Por 5k e 500 Veja que compra na hora Ainda sobra um troco O que você faz? Teleporta Palcarid Chegando lá, muito simples, não tem erro É uma coisa simples e fácil Em meia hora dá pra fazer mais ou menos 500k 500k e meia hora é um dinheiro bom Vamos pôr 1M por hora, né? O negócio é ter foco Beleza, seguinte Deposita aqui, tranquilo Tira todas as 28 peles de dragão Vem aqui no camarada Que faz o couro Conversa com ele aqui, ó Sempre com alegria, sempre com disposição Curtiu As peles 560 Moedas Por bag Vamos voltando Depositor Já vai tirar outra atividade Não para não Então, galera Seguinte Acabei aqui, né? Só abrir um baúzinho Só vem merda Para você ver Você vem aqui Faça a última Curtida de pele Sem nenhum problema Vai lá Dar uma curtida E olha Para você ver Como é que dá Para ganhar um dinheiro Nisso, cara Isso aí eu fiz Um dia básico Vocês podem pegar É As outras Peles são mais baratas Tipo, a dragão verde É 2k Com Com 1M Dá para você Comprar pelo menos 500 delas, né? Ó Vem aqui no histórico Olha aqui, ó Eu paguei 700k 773k Olha para você ver 773k E 182 Peles de dragão real Aí você vem Olha para você ver Quanto que vai dar, ó Joga tudo, ó Tá vendo aí, né? Eu paguei 700 Aqui, ó Vou vender tudo Vai se dar uma baixada De preço Ó Eu paguei 700k Em menos de 10 minutos Eu ganhei 300k Olha para vocês verem É o dinheiro Aumenta a produtividade Vai 200k E, ó Jogou Vem tudo Sobe um troquinho Pega tudo Vai para o Carid De novo E vai fazendo Espero ter ajudado vocês Só preciso um pouco De dinheiro Para começar Sacou? Então é isso aí, galera Se inscreva Dá joinha E é tudo nosso Abraço Aqui Estou mais um dia Sobre olhar Essa guinária Do vigia Seguinte Voltei Para mostrar Para vocês Quantos que dão 300 300 peles, né? Só vocês Sempre aumentando Dá tipo Produção Gastei aqui Cerca de 1M500K Cerca de 1M500K Vamos ver O que dá para ganhar Com isso 1M500K Se vocês viram, né? Aí volta aqui Coloca todas 1M500K Opa! Olha aqui, ó E aí E aí